Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo, bem-vindos ao Arte Ataca TV, hoje vou aqui fazer um logo do Batman, ou do símbolo, como puderam chamar, o símbolo, ou logo, parece que é fácil de fazer, mas é muito difícil porque é todo arredondado, não tem uma parte a direito, é todo arredondado, e então para fazer o símbolo bem feito, o que é que eu faço? Vou recorrer à matemática, através de linhas direitas vou fazer as arredondadas que aparecem no símbolo. Então se quiserem fazer como eu, vocês podem fazer outras medidas, eu vou fazer estas medidas que eu vou a dar. Vou fazer, vamos começar primeiro por fazer um retângulo, um retângulo, vou fazer um retângulo com 19 centímetros de largura, e 10 centímetros, ao contrário, 10 centímetros de largura e 19 de comprimento. Então é o primeiro passo a fazer, se quiserem fazer comigo, eu vou fazer aqui, não vou acelerar a imagem, nem nada disso, vocês podem fazer ao mesmo tempo que eu. Fazem um retângulo, 19 centímetros por 10 centímetros e depois dividem em meio, dividem em meio, 19 dá 9 e meio, dividem aqui, este é o primeiro passo, não se importem de carregar o lápis, que não interesse. Depois, o que é que vamos fazer? Ora, seguidamente, fazem o mesmo na parte da largura, dividem em meio. Neste caso tem 10 centímetros, fica a 5 centímetros, fazem o risco a 5 centímetros. E já está o desenho, dividem em 4 partes. Isto vai ser importante para a relação desta parte esquerda ficar igual à direita. E agora vamos fazer mais o seguinte, agora a 3 milímetros, vou fazer aqui ao comprimento mais um risco. 3 milímetros, cheia um bocadinho só. Eu vou fazer isto passo a passo. Depois, a 1 centímetro, sempre da parte de cima para baixo, mais um risco. Vamos recorrer a linhas direitas, para fazer linhas arredondadas. É a matemática que é em ação. Já está a 1 centímetro. Agora. A 18 milímetros. Sempre da parte de cima para baixo. A 18 milímetros, mais um risco. Seguidamente, a 3 centímetros ou a 30 milímetros. Sempre da parte de cima para baixo. Eu sei que isto pode parecer um bocadinho complicado de estar a fazer, mas se seguirem os passos todos... Vai dar certo. Agora. Vamos fazer o inverso. Vamos virar a folha ao contrário. E começar desta parte para baixo. Vamos fazer a 17 milímetros. Um risco. Agora. A 23 milímetros. Eu estou a falar em milímetros, porque estas medidas são importantes. Para o resultado final. Ser bem. Eu estive aqui a tentar inventar um esquema. Para isto dar certo. Vamos lá ver como vai sair. E agora. A 3 centímetros. Ou seja. 30 milímetros. Fazem um novo risco. Estou a recorrer à matemática. Agora, seguidamente. Como já estamos nesta parte. Vamos fazer daqui, do meio para aqui, um risco de 3 centímetros ou de 30 milímetros. Só até aqui à parte do meio. E deste lado igual. Vão ver se seguirem passo a passo. Conseguem fazer isto. Seguidamente. Andam mais. Fazem um também assim. Centímetros. Do meio para aqui. Dos dois lados. Se eu estiver a fazer. Se virem que eu estou a fazer muito pressa. E que vocês não estão a acompanhar bem. Não se importe. Pausam o vídeo. Ou já não para trás. Agora viram a folha ao contrário. E vamos fazer também o mesmo aqui. Algumas medidas. Eu vou dizer. Vai ser. A 23 milímetros. Do meio. E deste lado igual. E ainda. Vamos fazer um. Mais um risco. É 35 milímetros. Ou 3 centímetros e meio. Do meio para cá. Se não conseguirem fazer a primeira vez. Vejam o vídeo de novo. Ou ponho em pausa. Ou a andar mais devagar. Dá para andar mais devagar ainda. Aqui no YouTube. Pronto. Este vai ser o nosso esquema. Vai ser o nosso esquema para fazer o logo do Batman. Parece que não tem nada a ver. Mas é a matemática em ação. Vou recorrer a linhas direitas para fazer linhas curvas. Ok? Então vamos começar. Vamos começar aqui a fazer. Só mais um apontamentozinho aqui. O que é que vamos fazer a seguir. Deste ponto. Até este ponto. Vou fazer a primeira linha curva. E vai ser assim. Bem. Começam a descer. E arrega. Começam a descer por aí abaixo. Fazer aqui a primeira linha curva. Deste lado igual. Começam a descer. E vão curvando aos poucos. E quando chega cá mais abaixo. É que curvam mais. Ok? De seguida. Vão fazer o seguinte. Ainda vão fazer aqui mais um risquinho. Ainda vão fazer aqui mais um risquinho. Seis milentros. Só aqui neste bocadinho. Estão a ver? Ponha um. Em. Ecrã total. Para ver melhor. O que é que eu faço. E então. Fazer o seguinte. Fazer aqui. Fazer aqui. Assim como entres. Um pontozinho aqui. Mais um pontozinho aqui. Que é para fazer aqui. As orelhas. As orelhas do paco. E aqui fazem. A pequena curva em cima. Ponham aí. Ecrã total. Se não conseguirem acompanhar. Seguidamente. Vamos passar a fazer mais uma curva. E esta vai ser daqui desta ponta. Aqui desta ponta. Aqui para cima. Começam aqui. A subir. A subir. A subir. A subir. A subir. Depois. E aqui. Marcam aqui. Um centímetro. Aqui nesta linha. E fazem nova curva. Assim. Depois. Vão juntar esta. Com esta. Fazer. Começar a curvar aqui. Aqui. E já começa a ganhar forma. Ok? Isto aqui é mais ou menos. Depois vamos. Acertar melhor as coisas. E agora fazer igual dos outros lados. Agora aqui. A parte baixa. Vou juntar esta. Com esta. E vou começar a curvar aqui. Primeiro pouco. Depois mais. Assim. Vão ver. Isto não é uma ciência exata. Estou a recorrer. Aqui. As linhas direitas. Para fazer as curvas. Mas. Parece. É o resultado final. E já está. A começar a ganhar forma. Isto é o que me interessa. É. Só acrescentar aqui. Mais uma coisa. Vai ser aqui. Nesta linha. Um pontozinho. Um centímetro. Que vai ser agora. Onde eu vou curvar. Aqui. Esta. Assim. Depois juntar esta com esta. Seguidamente. Este ponto. Com este. Assim. Seguidamente. Vamos fazer o seguinte. Vou aqui marcar mais um centímetro. Aqui nesta ponto. Para fazer nova curva aqui. E agora. Até o meio. Vou continuar a linha. Isto está. Já está. Aqui o meio desenho feito. Falta deste lado agora. Para o vídeo não demorar muito. Eu vou fazer agora. E volto já. Ora então. Já está aqui o resto dos riscos feitos. Vocês fazem igual ao lado esquerdo. E fica assim deste jeito. Agora. Vou pintar. Para acabar. Podem escrever aqui. Por exemplo. As letras. Os avasórios. E tal. E eu vou já mostrar o resultado. Da minha pintura. Ok. Vou utilizar aqui um. Marcador. Umas canetas. E vou pintar. Para ver já o resultado. Ok. Vocês façam o mesmo. Ora então. Já aqui tenho o desenho pintado. Deixei ainda aqui os riscos. À volta do lápis. Vocês podem apagar. Mão de baixo. Eu só deixei aqui para verem. Mais ou menos o esquema. Ainda está aqui o esquema. Pronto. Pintei desta maneira. Vocês podem pintar de outra maneira. Até escrevi aqui as letras do Batman. Podem deixar tudo preto. Fiz aqui uns olhos. Mas pronto. Inventei aqui este esquema. Para fazer as linhas arredondadas. Acho que não ficou muito mal. Até ficou bom. Pronto. Se gostaram. Olha. Deixem aí um like. E obrigado por assistirem. Claro que eu voltarei com mais vídeos. Deste desenho. E de outras. Coisas diferentes. Pronto. Eu recorri a esta técnica. Que eu inventei. E vocês conseguirem inventar outra melhor. Ainda bem para vocês. Isto é apenas uma forma de fazer. Claro que podem. Copiar. Por aqueles que já existem. Pronto. Pronto. Isto. Que não. É apenas uma forma de fazer. E é apenas uma das versões do. Do símbolo. Do Batman. Do logo. Logotipo. Vocês podem fazer. Se não conseguirem fazer assim à primeira. Vocês tentem. Vejam o vídeo. Em ecrã total. Podem pôr mais devagar. Podem pausar. Então digam aí o que acharam. E obrigado por assistirem. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí Tchau.